Oi pessoal, tudo bem? Como é que foram as férias? Estamos aqui organizando tudo pra volta de vocês. Estamos morrendo de saudade. Eu estou morrendo de saudades. Sabe quem tá com saudades de vocês também? Aguarde! O tempo tem uma forma maravilhosa de nos mostrar o que realmente importa. Estou com saudades infantil 4. Beijo!